No vídeo de hoje, gente, nós recebemos esse salão aqui em casa, a gente não sabe o que é, então a gente vai abrir, né, pra ver o que a gente tem. A gente não, você. Amiguinho, acho melhor a gente não abrir isso, não. A gente nem sabe quem que enviou. Gente, eu acho que vocês estão com medo de mais das coisas, vai, abre logo isso aí. Gente, eu não tenho medo, eu já namoro com o namorado, a gente tá muito feio. Abre aqui, abre aqui, vai, vai. Que comece o jogo, o que é isso, gente? Que jogo? Que jogo, gente, pelo amor de Deus. O jogo começou, dividam-se em duas equipes e protegem o elemento. Ô, gente, tá escrito mais uma coisa, que não é pra olhar pra ele. Que ele, gente, não tá entendendo nada, eu tô com medo disso daqui. Como assim, gente, tipo assim, é só isso aqui que tem na caixa, tá bom o negócio, então, né, tem? Nada a ver, nada a ver. Pelo amor de Deus. Amigo, o que é isso? Amigo, ele derrubou. Gente, o que tá acontecendo com ele, Rob? Você tá vendo? É daquele canto. Gente, vocês estão vendo aquilo? Vocês estão vendo aquilo? Vamos, 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 vamos. Rapaziada, o Robson tá passando muito mal e eu preciso levar ele pra algum lugar, gente. Pra onde que eu vou levar esse menino passando mal? Não, meu Deus. Irmão, o que aconteceu? O que foi isso? Não, não tô entendendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que tá acontecendo com ele? Negócio, minha irmã. Meu Deus, meu irmão, eu só não vou ver pra ele. Foi esse que se parou do mesmo. O que tá acontecendo com ele? Eu não sei não, é? Você, não se joga, não. Você leu, minha irmã. Ataquei. PROTEGEU O ELEMENTO! PROTEGEU O ELEMENTO! PROTEGEU O ELEMENTO! Mas pera, cada um tem um elemento Mas para o PROTEGEU O ELEMENTO, irmão Então que elemento? Não faz sentido, mas... Gente, eu preciso entrar naquele quarto São duas equipes e não três Se eu ficar sobrando, eu vou acabar me ferrando, gente Eu tô em outro quarto escondido Eu preciso entrar no quarto da minha Calma, Robson, vamos Eu não vou te deixar, eu não vou te deixar Eu não posso te deixar Eu não vou Eu já sei Árvore! Árvore que tá no quarto do ladozinho Eu consigo entrar por lá Não, fica calma, minha irmã Não fica assim Fica calma, minha irmã, tá tudo bem Fica calma, calma Não vai abrir a porta, minha irmã Não vai abrir a porta, minha irmã A gente tem que abrir, pode ser os meninos Vamos abrir a porta, pode ser os meninos Minha irmã, o que é que a gente vai entrar a gente, minha irmã A gente põe uma sacada Pode ser, minha irmã Vai lá, você então Vai você Eu vou com você Mas calma, não é de uma vez A gente abre um pouco Se isso for curar a gente, eles vão ver que eu tô com nervação Olha meu coração Muito forte Gente, a gente vai abrir muito devagar Espera, abre, Jota Abre devagar Tá, vai Devagar, vai devagar Tá me bravo Três Minha irmã, isso é sério O que foi, cunhadinho O Robson O Robson O Robson O Robson falou que tava fraco Que era pra mim sair correndo e do nada ele gritou Eu só subi as escadas Então ele tava passando mal Por que você tá escorrendo? Ele tá passando mal Por que você tá escorrendo? Ele tá passando mal Ele tá passando mal O elemento, o elemento Falou que passou a partir do elemento E vai chorar do elemento Pra que eu gosto Mas você tem que acarar Você tem que acarar os elementos Então tem que acarar os elementos Eu! Você tá muito errado! Muito errado! Isso é um ponto! Não, vai, vai! Oi, gente, noio! A gente não tá correndo. Ele tá quebrando a casa, louco! Ele tá quebrando a casa, louco, que nem pago ainda o direito! Gente, eu resolvi tirar o moletom. Porque eu cheguei a uma conclusão. Se eu não posso olhar pro monstro, eu achei essa camiseta. Eu vou amarrar ela na minha cara, porque aí eu não vou conseguir enxergar nada. Gente, eu vou encontrar esse tamanho, né? Eu nem sei o que que é isso, mas eu vou encontrar porque eu preciso salvar todo mundo. Gente, o Leozinho saiu e até agora ele não voltou. Gente, eu não entendo esses vídeos que vocês fazem, sabe? Essas trollagens, porque isso pra mim é tudo trollagem, entendeu? Eu não acredito em nada disso. Eu tô morrendo de rir. Não, ai, sentimentos de vingança e louco. Não tem essas coisas, não. Não tem tão bem, não tem nada. Então por que você tá trancada aqui no quarto comigo? É porque eu tô com frio. Você disse que não tem nada, eu tô com medo por quê? Gente, eu vou tentar andar um pouco, mesmo sem enxergar, porque eu acho que eu preciso, tipo, tentar encontrar uma das... Alguém do pessoal. Leozinho? Leozinho, é você? Leozinho? Você vai tirar minha venda? Gente, se eu não me engano, eu escutei a voz do Void. Leozinho? Void! 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 Eu jurava que eu já ouviço algum barulho aqui. Ai, meu Deus, eu gosto de não ficar. Se eu não me enxergar. Espera. O monso pode estar com as meninas. Deixa eu atrasar! Deixa eu atrasar! Gente, ele pegou minha irmã! Ele pegou minha irmã! Gente, as meninas não estão abrindo a porta, eu não sei o que eu vou fazer, e eu preciso proteger elas. Gente, pegaram o arzinho, agora eu tô sozinha, que eu vou fazer! Pai! Vocês vão subir no lugar, agora pagaram pelos seus livros. Não, por favor, não! Oi, coi! Oi! Amarelo! Ei! Vem por aí, levou! Vezinho, passa as ondas, por favor. Tá, tira a máscara. Robson! O que você tá apontando, hein, Robson? O que você tá querendo fazer de sua vida, hein, garoto? Tá, vou falar o que aconteceu. Fala! Desembucha, meu filho, você não falou o que é pra falar? Você estava me excluindo de tudo, me deixando de lado. Não me chamava pra fazer as coisas, então eu tentei roubar o lugar do rei das trollagens. Que é você, no caso, pra chamar a atenção da minha amiguinha de novo, porque você tá ficando de lado. Eu sei que você fez isso só pra chamar a atenção da Emily. O quê? A atenção nela nem vale tudo... O quê? Calma, eu vou explicar. O quê que você fez? Eu sabia que era trollagem! Ele era o mundo! Eu avisei! Eu sabia que era trollagem! Eu sabia que era trollagem! Ah, não, peraí. Não, peraí. Fecha direito, por favor. Sai você, querido. Sai você. Você vai gravar? Não, você não fala assim com meu namorado. Você quer gravar? Você não fala assim com meu namorado, não. Desculpa. Pode vir, namorada. Deixa eu falar. Como é que você... Vocês me deixaram de lado porque... Bem feito. Bem feito. Bem feito. Fala bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Quem é que eu ligo a hidromassagem aqui? Não, eu não preciso ligar não. Por isso que eu trolei vocês, tá vendo? Que vocês me deixam de lado e ainda fazem sofrer, tá vendo? Na verdade, você não trollou a gente, sabe por quê? Por causa de um motivo, meu filho. Não é pra você mexer com a rainha das trollagens. Exatamente. Mas eu trolei ele aqui agora. Eu falei não, vocês dois não. Então eu sou o quem? Ah, tá, peraí. Ele vai lá, captura você, captura o Lauzinho, me captura. Eu tenho que me soltar pra vir aqui e desarmar ele junto com a Cat. Jogar ele dentro de uma banheira pra você vir jogar água pra lá que foi você que trollou. Cat, sim. Ah, eu sou a rainha das trollagens porque vocês vão passar 24 horas trancado no banheiro. É, tipo, não tem como trancar a porta, né? É, tipo assim, tipo... Não tem maçaneta? Não, não tem maçaneta. Então, esse é o seu vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês vão gravar com seus amigos que não gostam de me enviar para os seus piores inimigos. Até, amiguinho. Pode fazer xixi nessa banheira? Pelo amor de Deus, não!